O embaixador Antônio Patriota foi confirmado para o Ministério das Relações Exteriores. Ele já ocupou o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi chefe do setor político na missão do Brasil junto às Nações Unidas. O atual ministro da Defesa, Nelson Jobim, continua à frente da pasta. Ele é advogado, já foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul, ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso e ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele é economista e já foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E o senador Aloysio Mercadante vai para a pasta da Ciência e Tecnologia. Ele também é economista, já foi deputado e foi líder da bancada do PT e líder do governo no Senado Federal.